Senhor presidente, colegas parlamentares, quero aqui, senhor presidente, cumprimentar todas as nossas mãezinhas atípicas que fazem seu protesto nesse plenário, e não só nesse plenário, fazem em todos os órgãos que vossas excelências puderem imaginar, porque a causa delas é maior do que esse plenário, é maior do que a esquerda, é maior do que a direita, é maior do que o centro, é maior do que qualquer político que possa as estar apoiando. E se alguém errar, pode ter certeza que essas mães, no mesmo minuto, vão se votar contra, porque a maior proteção é da saúde, é dos direitos, do respeito dos seus filhos. E quero aqui, senhor presidente, fazer um requerimento à prefeitura do nosso município, que tem uma folha secreta de mais de 300 milhões de reais, senhor presidente, e eu quero entender o custo com essa folha, os nomes, e o porquê, senhor presidente, que diminuiu um milhão e meio da saúde do repasse da Santa Casa. Quero entender por que que diminuiu 50 mil do HU, que era 700 mil, passou a ser 650 mil. Quero entender por que que o São Julião não tem um repasse, um reajuste, há mais de seis anos tirando esse dinheiro da saúde, e tem um milhão e quatrocentos reais em débito com esse hospital de convênio do município. Então, na verdade, esse dinheiro está sendo tirado da saúde, das pessoas que estão nos postos precisando de remédio, de vocês que estão precisando de fralda, de medicamento, de leite para os filhos de vocês, indo para a folha secreta de pessoas que estão recebendo super salários acima do que ganha um governador do Estado, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, isso não está correto e precisa de explicações. Senhoras e senhores, é chegada a hora de mudanças, e nós precisamos de respostas, senhor presidente. Parabéns pela presença, pela cobrança de vocês. Estou com vocês. Chegou a hora de mudança.